Oi gente do Brasil, tudo bem com vocês? Sou a Carla, tem um ano e meio que eu tô aqui no Japão e eu queria mostrar um fato bem interessante pra vocês que aconteceu só aqui no Japão que ano passado quando eu vi eu fiquei meio assim que estranho, mas esse ano eu entrei no ritmo deles e é o White Day, aqui no Japão é considerado dois dias, dias dos namorados 14 de fevereiro, que é o Valentine Days, que é no mundial no caso aqui no Japão, o Valentine Days as mulheres presenteiam os homens com chocolate independente, pode ser marido, namorado ou pode ser simplesmente um colega de trabalho então dia 14 de fevereiro eu dei presente para os homens no meu setor e agora dia 14 de março é a vez que as mulheres recebem um presente de volta então os homens do setor, os maridos eles, onde trabalham, eles devolvem e retribuem o presente eles dão chocolate, se for bem próximo eu ia falar que ele deu até roupa, essas coisas assim então foi há dois dias atrás e eu ganhei algumas coisas então eu queria mostrar pro Brasil, pra vocês o que que os japoneses dão de White Day que é o segundo dia dos namorados aqui no Japão então eu vou abrir meus presentes e vou estar mostrando pra vocês vamos lá vamos pegar aqui primeiro presente primeiro presente que eu ganhei um litro de bebida ó, eu não bebo mas vamos ver esse aqui eu ganhei de um japonês no meu setor vamos ver o que que o japonês me deu o japonês me deu um vinho made in Japão vinho tinto eu não bebo mas eu acho que eu vou experimentar um pouquinho pra ver como que é o vinho japonês White Day e o primeiro presente foi um vinho segundo presente segundo presente vamos ver o que eu ganhei docinhos docinhos iu, uau o que que é isso vamos ver o que que é isso que eu ganhei Godiva marca ah, chocolate que lindo retribuindo com chocolate eu dei chocolate pra eles, né então eles estão retribuindo com chocolate e docinho vamos lá para o próximo presente próximo presente próximo presente próximo presente uma sacolinha da Hello Kitty vamos ver o que que tem aqui dentro hum usou caixi de abrir, né difícil não consigo não consigo não consigo não consigo não consigo não consigo terceiro presente ah, são bolachinhas da Hello Kitty bolachinhas da Hello Kitty terceiro presente terceiro presente terceiro presente quarto presente quarto presente quarto presente Snoopy Snoopy vamos ver Snoop, vamos abrir, mais bolachinhas, tipo um cookies, um bolinho, alguma coisa assim. Opa, quarto presente, quinto presente, quinto presente, que eu ganhei de um japonês, ganhei de um japonês esse, do meu setor, acho que foi japonesa, é, foi japonesa. Vamos ver, muita bagunça, chocolates, uau, baguncei tudo aqui, chocolate, tradição deles é chocolate, ganhei uma caixinha de chocolate, baguncei, deixa eu arrumar aqui, vou mostrar pra vocês, ó, chocolates, 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 meu quinto presente japonês. Sexto presente, ah, esse presente aqui eu ganhei de outro japonês, ela falou pra tomar cuidado que quebra, que eu esqueci, ela falou, cuidado que quebra, vamos ver o que que ela me deu. Presente. Bolachinhas do Snoop também. Bolachinhas do Snoop. É cookie, né, que fala aqui no Japão, cookie. Cookies do Snoop. E isso aqui, será que ela falou que quebra? Vamos ver o que eu tenho que ir, é japonesa. Oh, pirulito. Do Snoop, isso que ela falou que quebra, um casal de pirulito. Ganhei de outra japonesa. Vamos lá. Ok. Mais um presente. Ah, ganhei também no Brasileiro. Ó, no Japão também tem, no Japão também tem bombom serenata. Tem bombom serenata do Brasileiro. E o último presente. Vamos ver o que que tem. Hum, docinho. Cookie, cookie também. Vamos ver ele. Ah, cookie. Eles vão muito esse daqui. Olha isso, galera. White Day, dia do branco. Isso aqui é o presente que os japoneses dão pra gente no... É tipo uma recordação no White Day, dia 14 de março, que acontece aqui no Japão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer um vídeo bem curto e rápido, só pra mostrar as coisinhas mesmo mais principais do Japão. Isso aqui foi tudo que eu ganhei. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.